Brasil, é isso aí Brasil, você que nos acompanha aqui no nosso canal do Youtube Geripoca da Positiva hoje sábado 11 de junho de 2022 estamos fazendo aqui a travessia nas águas do Rio Araguaia aqui na balsa da Pips, aqui na divisa do Pará com o Tocantins entre as vilas de São José no Pará e Porto Lemos no estado do Tocantins aqui é uma rodovia estadual, é a Transcarajás, e aqui do lado do Pará até sair em Xinguara ainda é estrada de chão, e do lado do Tocantins, que é a T.O. ali, que eu não sei o nome da T.O. a gente vai saber agora né Geripoca, que muda a T.O. já é asfalto até a cidade de Araguaína dali de Porto Lemos até Araguaína dá 130 km, e a gente está indo até a cidade de Araguaína você nos acompanha no nosso canal no Youtube, aqui é o Rio Araguaia daqui até São Geraldo do Araguaia, a distância fica de 105 km da Vila São José até São Geraldo do Araguaia, nosso querido estado do Pará onde está sendo construída a ponte do Rio Araguaia, fica 105 km aqui nessa redondeza onde eu estou falando aqui, da Vila São José aqui são as melhores praias da região, conhecida em todo o Brasil é a Praia do Pontão, que fica logo aqui atrás, nas imagens ali ainda o Rio está cheio ainda né, mas o período de praia está chegando, que é o mês de julho e aqui é onde fica as melhores praias, aonde que cantor Leonardo, os famosos quando pega o seu período de férias né, de julho agora, eles gostam de visitar muito essa região principalmente o Ratinho né, o Ratinho gosta muito dessa região aqui da região do Pontão, é conhecida como região do Pontão aqui na Vila São José do Araguaia, aqui município de Xinguara a você ligado, a você conectado, Giripoca da Positiva aqui no Youtube, no Facebook e também no Instagram é, obrigado a você sempre nos acompanhando estamos aí rumo aos 23 mil inscritos é, e a você ligado, a você conectado hoje nós não teremos vídeos da obra da ponte do Rio Araguaia né estou em viagem eu vim de São Geraldo até a Vila São José e agora da Vila São José estou indo até Araguaína e amanhã retornarei a São Geraldo né e na, amanhã, com certeza se eu chegar cedo em São Geraldo nós teremos vídeos da construção da ponte se não só na segunda-feira então você é ligado, a gente passando pra lhe desejar um bom final de semana a todos vocês, o amigo Giripoca da Positiva 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 Obrigado.